Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um dia depois de vitória em clássico sempre é mais leve, sempre é mais tranquilo para se viver, independente dos problemas que a vida nos proporciona. A gente está assim com sorriso no rosto e a gente vem aqui falar de uma das histórias mais legais da temporada do Atlético. Vem sendo muito legal acompanhar toda a trajetória do goleiro Bento na sua primeira temporada como titular do clube. E por que essa história é tão legal, ela tem tantos atrativos? Para para pensar comigo, vem acompanhando esse roteiro. E é um goleiro que vem para substituir um Santos. No início da temporada a gente não tinha certeza nenhuma se o Santos ia continuar ou se o Santos não ia continuar. E o Santos, que é um grande ídolo do clube, ele prefere deixar o Atlético com o sonho de ir para a Copa do Mundo, vai para o clube mais midiático do país. E eu não estou aqui para julgar se o Santos estava certo ou se o Santos estava errado. Mas é uma referência do clube que deixa a meta do Atlético. Um Santos que já vinha oscilando tecnicamente desde a temporada passada. E essa vaga, ela cai no colo do Bento. O Atlético até pensa em trazer um nome e tudo mais, mas essa vaga, ela cai no colo do Bento. Se entende internamente que o Bento tem condição de ser esse goleiro titular para a temporada do Atlético. E o ponto que eu acho que é mais interessante é que não era uma temporada comum. O próprio Petralha falou que a temporada 2020, 2021 do Atlético não foi uma temporada nem valorizada internamente. Então, se fosse em outro momento o Bento assumir essa meta, a gente poderia falar que era até um descaso do clube. Mas é uma demonstração de confiança tão grande que um goleiro com a idade que o Bento tem, acho que 22 anos, assumir o papel de titular num time de série A é raro. Hoje, goleiros dessa idade, a gente pode falar do Neneca no Flamengo, que mesmo assim nem é tão titular. Do Cleiton no Bragantino, sabe? Goleiro é uma posição que tem um destaque, que tem uma consolidação mais velha. O próprio Santos é um exemplo disso. Quantas temporadas o Santos não ficou no banco do Everton, sabe? Então, é um Atlético que carrega muita expectativa. É um Atlético que investiu bastante. É um Atlético forte. É um Atlético que sonha com 2022. E o Bento ganha oportunidade dentro desse Atlético, dentro desse contexto positivo. Sabe? Então, eu acho que tudo ali é maximizado por essa questão do contexto da temporada. Como é uma temporada que o clube investe, como é uma temporada que o clube aposta muito, e mesmo assim aposta no Bento. Então, acho que não tem maior voto de confiança do que esse. E o Bento vem de uma sequência muito legal, né? O Bento vem de uma sequência muito positiva. Porque chegou algum momento que os questionamentos ao Bento eram maiores do que as certezas. Sabe? A gente vinha muita gente apostando no Bento, mas muita gente reclamando da reposição do Bento. Que a gente já comprovou aqui que nem era uma reposição pior que a do Santos. Era bem parecido ali, sabe? E isso servia para os cornetas, os cornetas de sempre, começarem a questionar. Puta, será que o Bento é um goleiro para o Atlético? O Atlético precisa de um goleiro mais experiente. Mas eu acho que os últimos jogos eles vêm sendo muito simbólicos, assim. O jogo contra o Fortaleza, para mim, foi uma grande atuação do Bento com a camisa do Atlético. Ele pega muito, o Fortaleza cria várias situações. E o Bento, ele é decisivo no resultado. No jogo contra o Corinthians, não tinha o que ele fazer ali contra o Roger Guedes naquela falta. Mas depois também se manteve seguro, não sofreu muito depois daquilo ali. E contra o Coxa, mais uma atuação soberba. Mais uma atuação grande. Mais uma atuação que garante resultado. O goleiro na Série A do Campeonato Brasileiro, os goleiros em geral, né? Eles são aqueles que garantem e aqueles que não garantem resultado. O Bento, ele está no processo de ser um goleiro que, em algum momento, existia uma desconfiança sobre ele estar pronto, estar seguro para garantir esses resultados. E estar começando a virar um Bento que garante resultado. A defesa na cabeçada do Adrian Martins, nesse clássico contra o Curitiba, é uma defesa gigantesca. Gigantesca. Sabe? A defesa que ele faz ali, acho que no chute do Igor Paixão, não sei, uma bola que o Pedro Henrique, ele dá um carrinho e sobra para o atacante do Curitiba e o Bento vai lá e abafa. Uma defesa gigantesca. Sabe? Então, assim, começar a ver esses lances, que é quase o gol do goleiro, né? A gente fala muito do Vitor Roque ofensivamente, mas esse tipo de lance, é o lance que garante resultado, é quase o gol do goleiro. Dá uma esperança da gente ter até um goleiro melhor do que os últimos dois. Porque o Atlético, ele vem se acostumando com o nível alto de goleiro. Eu sei que tem uma galera que adora o Diego, o Flávio, só pegando nesse século o Diego, o Flávio, Neto, Guilherme, sabe? E vários desses revelados pelo próprio Atlético. Aí você teve o Everton de temporadas e temporadas de uma relevância muito grande, em alguns momentos sendo o goleiro de mais defesas no campeonato brasileiro. E aí, logo depois da saída do Everton, se imaginou que o Atlético sofreria para conseguir um substituto. E o Santos já faz aquele 2018 extremamente relevante, um 2019 de um protagonismo ainda maior. Então, está na cultura do clube ter grandes goleiros. Mas, assim, pelo que o Bento apresenta com 22 anos, é impressionante. E é impressionante. E o Atlético, ele pode até contratar um goleiro jovem, um goleiro mais experiente para fazer uma sombra ao Bento, já que o Anderson é um goleiro reserva e tal. Mas o Atlético, ele mostra que aposta em goleiros jovens. E ele mostra que aposta em goleiros num perfil físico muito parecido. E eu acho que isso talvez seja a situação que mais chama a atenção. O Bento, ele é jovem. O Bento, ele tem um perfil físico de 1,90m, de uma altura muito boa. E o que a altura permite ao goleiro? É uma envergadura para as defesas. Será que o Santos chegaria naquela bola do Adrien Martínez? Sabe, é um ponto para a gente levar em consideração. O Bento é mais alto. No futebol mundial, a gente está vendo cada vez mais goleiros com uma explosão física, com uma envergadura, com uma altura. Corto A, amanhã, sabe? Porra, diz aí outros goleiros. O próprio Alisson. São goleiros relevantes e tem a conjuntura física como um seu ponto de destaque. Aí você tem no banco o Léo Link, que também é muito alto. O Gabriel Pereira na base, que também é muito alto. Então o Atlético, ele vem seguindo o perfil. O próprio Lucas Perri, que é uma especulação que acontece, ele acompanha esse perfil, sabe? E assim, acho que uma pergunta que é legal de ser feita em relação ao Bento, é, a gente está funilando a temporada. Daqui a pouco vem mata-mata de Copa do Brasil. Daqui a pouco vem mata-mata de Copa Libertadores. Daqui a pouco o Campeonato Brasileiro, ele começa a pegar mais fogo. O Bento, ele está preparado? Cara, assim, eu acho que a gente não poderia ter momento melhor para poder contar com o Bento. Sabe? É isso que eu digo para vocês. O Bento, ele vem numa crescente. Ele vem numa crescente. Ah, óbvio, pode chegar algum momento que ele vai pegar uma bola e vai falhar. Lógico que vai. Mas eu me sinto muito mais confiante num goleiro que vem tendo uma crescente. Um goleiro jovem, um goleiro que ainda vai conquistar seu espaço. E quando eu falo conquistar seu espaço, pode ser ir para uma seleção brasileira, ir para uma Copa do Mundo, ir para um futebol europeu. Ou se consolidar no Atlético. Um goleiro que faça carreira no Atlético, sabe? Do que a gente vinha com o Pantos Santos. Que era um goleiro que já tinha conquistado muita coisa, mas vinha numa queda técnica. E hoje, assim, eu sinto mais firmiza no futuro do Bento do que do futuro do Santos no Flamengo. E na real, o Santos nem importa mais. Só que o Santos, ele é um personagem importante dessa história do Bento. Que é ele, essa vontade de sair do Santos, que abre essa brecha. E o Bento, ele tem um ponto interessante assim, que ele acompanha mais ou menos o perfil de jogadores do Atlético. O elenco do Atlético é um elenco jovem. O elenco do Atlético é um elenco que está querendo conquistar o seu espaço cada vez, ganhar mais, sabe? E pode chegar em algum momento ali, para um Santos, para um Micão, que os desafios que o Atlético hoje está disposto e é possível se disputar, é um Atlético que, eu não sei se gera mais aquele frio na barriga de outros momentos, sabe? Os caras ganhando duas sul-americanas, os caras ganhando o campeonato da Copa do Brasil. Eu quero gente que esteja motivada, eu quero gente que esteja com frio na barriga. Mas, por exemplo, eu vejo um Bento preparado para sair do gol, vejo um Bento mais ativo na hora da saída do gol, sabe? Vejo um Bento muito bem debaixo das traves na hora de sair para abafar. Já tinha ido muito bem numa bola contra o Fortaleza, quando o Cebadios chega para finalizar e ele vai lá abafa contra o Coritiba. Mesma situação, sabe? Situação idêntica. Aí você tem defesas de chute de longe, o Bento ele dá conta, seja por baixo, é um cara que é alto, mas ele cai rápido. Tecnicamente, o Bento tem muitas qualidades para um goleiro, sabe? Muitas qualidades para um goleiro. E num sistema defensivo que ainda tende a melhorar, com a entrada de um Thiago Heleno, quem sabe com a entrada de um Fernandinho, que está bem próximo de acontecer, vai ser um Bento menos exposto. Porque o Bento, se você pegar a quantidade de clean sheets dele nos últimos jogos, é grande a quantidade, mano, desde que o Filipão chegou, sabe? Pô, não toma gol contra o Coxa, não toma gol contra o Fortaleza, não toma gol contra, sei lá, contra uma galera aí, contra Cuiabá, não toma gol contra, pô, Ceará, não toma gol contra Tocantinópolis, desde que o Filipão chegou, não toma gol contra a Libertadores, desde que o Filipão chegou, vem também acompanhando esse crescimento do Bento. É um Bento que já passou alguns jogos aí sem errar a reposição, muita gente não destaca isso, mas eu faço questão de falar. Então, assim, muito feliz. Eu acho o Bento um cara muito ligado ao clube, acho o Bento um cara extremamente identificado, sabe a oportunidade que ele está tendo, então, muito feliz de comemorar junto com o Bento esse crescimento dele. E, assim, é um processo, ele vai se consolidar ainda mais. O teto do Bento é muito alto, o teto do Bento é muito alto. Ele pode bater, assim, nível bem grande, bem grande mesmo.